Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, e sou o Yokai. E de hoje é o maior CP, de criação de personagem. Eu ia fazer FV, mas aí eu tenho algumas CPs que eu tenho que fazer, porque o Saulo encomendou. Obrigadão, Saulo, e essa aqui é a segunda das três que você pediu. É um tema difícil, na verdade, porque é um tema com duas palavras, e ele estava meio que conectado com as outras, sabe quando você faz uma frase e na hora de mandar ela vem segmentada? É exatamente isso que aconteceu, eu estou pegando segmentos para fazer os vídeos. Segmentos não são fracos, eles são bons, dá para pensar, dá para refletir, dá para aprofundar, só que às vezes ele fica um tanto quanto é frágil, no sentido de pouca coisa, pouco conteúdo, inicialmente. E eu vou trabalhar aqui a frase, princípio do desempenho. O princípio do desempenho. Então, para o Saulo, você já ouviu, né? E que vamos trabalhar nessa CP com isso. Primeiramente, a palavra princípio. Quando a gente pensa em começo, a gente pensa em começo da percepção da coisa, ou começo da existência para além da percepção, né? Por que eu estou jogando isso aqui primeiro? Porque se você levar em consideração a percepção, você vai levar em consideração a consciência. A consciência vai levar em consideração a capacidade de, pode-se dizer assim, ego. Ego no sentido de fluxo intelectual. Você não pode usar só o instinto. Então, o princípio pode se dar no fluxo intelectual. E o fluxo intelectual é a compreensão. A compreensão é o significado e, ao mesmo tempo, o revestimento do objeto. E o objeto é aquilo que você conseguiu entender, compreender, interagir, te afetou. Então, você pensa assim. Olha, eu senti. Esse sentimento me causou uma compreensão descritiva. Essa descrição, ela foi valorizada, intelectualmente valorizada. E nessa intelectualização racional, principiou-se a luz. É aí que chega a luz. Então, o princípio. Você está pensando no princípio de conhecer. Se você pega alguém recém-nascido, recém-nascido, e vê qual o princípio do conhecimento, qual o princípio é a origem da vida, do mundo, da existência, qual o princípio do significado, ou das sensações, das emoções. Papel em branco. Todo recém-nascido é um papel em branco, desdobrando-se em cores. Multiplicando-se em cores. Então, você está pensando em princípios. Mas será que existe um princípio que não é um princípio voltado para o campo biológico do florescimento da sua vida? Principalmente quando você nasce. Um princípio primordial? Aqueles que a gente chama de Big Bang, que a gente chama de origem, que a gente data em bilhões de anos atrás. Aí que está o X da questão. A gente está tratando de tempo. E tempo é a perspectiva do presente para qualificar, metrificar, significar e compreender a realidade. Se você tirar a temporalidade da realidade, o atual presente se torna incognicível, incompreensível. Então, é uma ferramenta de compreensão. E uma ferramenta de compreensão que define o quê? Exatamente isso. Princípios. Métrica. A métrica é o quê? A temporalidade. E o espaço é o quê? É a sensação. Então, você chega e fala. O princípio é quando o planeta surgiu. Ou o princípio é quando a vida surgiu. Ou quando o homem dominou o fogo. Ou quando o homem dominou os animais, domesticou os animais. Ou tudo no sentido antropocêntrico com o homem no meio. Humano, no caso, para não ser machista. Quando o humano criou a fé religiosa. Ou desenvolveu ou se iluminou com a fé religiosa. Ou quando o ser humano descobriu a ciência, mais especificamente a cosmologia. Pode dizer assim. Então, o princípio varia. Ele varia do quê? Da possibilidade de compreensão através do quê? Do intelecto e da formação metodológica. Da formação de experienciação e aprofundamento. Do que a gente entende por cultura humana. Do que a gente entende por existência. Então, o princípio é existir. Existir só se dá quando você tem consciência da existência. Através da determinação da sua individualidade. Determinação do seu conhecimento. E determinação daquilo que é conhecido. O conhecimento se determina junto a. A via de mão dupla aqui. É o objeto mundo. E o indivíduo que conhece. O indivíduo que conhece determina o mundo. E o mundo determina o indivíduo. E o princípio é essa via de mão dupla. Onde a conexão é efetivada. Essa é a palavra. Eu estou brincando com a raiz da palavra. Origem. Só que uma origem que se dá. Eu estou dizendo aqui. Argumentando. Que pode se dar junto ao. Ao despertar da vida. Do indivíduo quando nasce mesmo. Com o bebê. Entretanto, se você for utilizar o despertar da cultura. Como um todo. Que é a vida cultural humana. A partir do momento que o humano. Como massa. Com bilhões de pessoas. Milhões de pessoas. No decorrer de vários e vários milhões de anos. No caso. Localizar aqui nos últimos 10 mil. Para ficar fácil. Nos últimos 10 mil anos. Descobrimos a cultura. E estabelecemos o padrão convencional. De que é. A existência. Do que é o mundo. Do que é cognicível. Conhecido. No decorrer da nossa propagação humana. Nesse mundo. Nesse planeta. Aí o princípio foi estabelecido. O princípio é estabelecido. Cronologicamente. Temporalmente falando. Ou. Pode ser um princípio emotivo. Um princípio que não necessariamente queira. Descrever as coisas junto a métricas. Como é a origem da alma. Pode ser assim. A origem da alma é isso. Não tem métrica nenhuma. Ela é infinita e eterna. Acabou. Não tem tempo mais. Não tem princípio meio e fim. Não tem começo e meio e fim. É eterno. Então. Qual a origem. Qual a essência. Qual. Digamos. A espontaneidade. Da primazia. Do ponto de fuga original. Do motor. Primeiro motor. Um aristotélico. Aristóteles. O primeiro motor do mundo. Essa é a questão. Para além da cultura humana. Aí que está o ponto. Como é que você descobre para além da cultura humana. Para além da cultura humana. Significa para além dos nomes. Para além das fronteiras. Para além de tudo aquilo que é entendido como conhecimento. E aí que está o ponto. Como. Por isso que eu falei que é via de mão dupla. Entendeu. Se você tirar a via de mão dupla. O princípio ele se torna neutro. E princípios neutros não começam. Porque para eles começarem. Eles têm que ter um ponto de força. Eles têm que ser uma força. Eles têm que ter um valor. Eles têm que ter um impulso. Um ímpeto em direção a algum lugar. Que é o tempo e espaço na verdade. Então o tempo e espaço junto à humanidade. Ele ganha esse valor. Fora da humanidade. O princípio nunca começou. Aí voltando. E o princípio do desempenho. Aí você vai qualificar. Desempenho é qualificação. É puro moral. É pura valoração. Não tem como usar desempenho. Num campo neutro. Esse é o X da questão. Se você colocar desempenho num campo neutro. A efetivação do ato e a não efetivação do ato são iguais. Se elas são iguais o ato não se efetiva. E nem se... Ele não se efetiva. Ou seja, ele nem deixa de se efetivar. E nem se efetiva na prática. Ou seja, ele se mantém em êxtase. Em dormência. Em... Quando você... Em criogenia. Criogenia é uma palavra engraçada de usar. Mas ele está congelado. Ele está estagnado. Ele está no zero. Esse é o ponto. Desempenho. Se tem desempenho. Tem força. Tem intenção. Desempenho precisa de intenção. O princípio do desempenho. É ação qualificada. Tem que ser qualificada. Se não é desempenho. É apenas neutro. E tipo inerte. É como se fosse... Natural. A palavra natural. Simplesmente espontâneo. Então não pode. Tem que ter desempenho. Desempenho é superação. É soma. É progresso. Entra na parte do progresso. Se é progresso. É acúmulo. E é avanço. Então juntando. O princípio. Que é uma coisa. Que surge na cultura. E o desempenho. Que é apenas próprio. Da cultura. Que é um valor intrínseco. De qualificação. E sinônimo de qualificação. De resultado. É resultado. Então quando você pensa. Ah. Meu desempenho na prova. É o resultado da prova. Meu desempenho na... No meu trabalho. É o seu resultado no trabalho. Meu desempenho na minha compreensão de mundo. Ou na minha filosofia. É o resultado da filosofia. É o processo que gera um lucro. Que gera um acúmulo. Que gera um desfecho. Esse desfecho junto ao quê? Um começo. Esse começo é o quê? Aí você estabelece aonde começou a ação que deu no resultado. Por exemplo. Ah. Hoje eu vou fazer 100 metros. Não. Vou correr 2 quilômetros. Vou ser um esportista. Vou dar um de louco aqui. Vou deixar de ser sedentário. Vou correr 2 quilômetros. O princípio é o primeiro centímetro. O primeiro milímetro. E o resultado é o desempenho nesses 2 quilômetros. É o resultado. O resultado ele pode ser... Não sei. Quantos tempos eu corro 2 quilômetros? Em 10 minutos? 20 minutos? 30 minutos? Se não tiver métrica. O desempenho ele simplesmente é pleno. Se eu outro dia. No dia seguinte. No dia seguinte. No dia anterior. Eu corri esses mesmos mil quilômetros. Em 10 minutos. E no dia seguinte. Eu corri em 12 minutos. O meu desempenho piorou. Porque o meu acúmulo diminuiu. O meu acúmulo seria a maior velocidade. É engraçado né? Porque ao invés de 12 ser mais. 10 é mais aqui. Porque 10 é mais rápido. Então mais rápido é o melhor desempenho. Menor tempo é o melhor desempenho. Quanto mais tempo de sobra eu tenho. O menor desempenho. Então a lógica é o seguinte. A lógica do acúmulo. Do êxito. Junto ao não dispêndio. E a avaloração de um período curto de tempo. Que é o período de chegar e correr mil quilômetros. Um pouco estranha essa metáfora. Mas enfim. Então. O princípio é. Comecei. O resultado é o desempenho. Quando você pensa em qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida. Você vai ter um desempenho. Ah. O jovem que tem 0,2 dias de vida. Está mamando. Qual o desempenho dele mamando? Se alimentando. Ele está se nutrindo? Qual o desempenho dele na musculatura. E movendo os bracinhos? Qual o desempenho dele engatinhando? O princípio do desempenho é o valor de evolução, de sobrevivência e manutenção da forma. Manutenção da sua energia, das suas potências e aprimoramento, acumulo e aprimoramento das suas capacidades. Que é você engatinhar. Depois você andar de pé. Depois você correr. Depois você... Bom. Daí varia a função. Ter pessoas que param de correr para virar, por exemplo, um policial. Ou virar alguém na sociedade. Tipo. Ah. A pessoa estudou e virou TI. É um técnico de informação ou alguma coisa do gênero. Técnica de informática, né? Também. Pode ser. Ou a pessoa estudou, estudou, estudou e virou médico. O princípio é. Nasceu. Depois que nasceu, zero segundo, até o fim da vida. O desempenho dela é o momento onde você analisa a qualidade do indivíduo. Ah. Eu vou analisar ele quando ele tinha 20 anos de idade. Digamos que você está analisando uma pessoa com 70 anos de idade. Qual o desempenho dele aos 20 anos de idade? Aos 20 anos de idade, ele conseguia andar rápido. Ele conseguia ter um bom metabolismo. Não engordava. Depois você analisa o desempenho dele aos 50 anos de idade. O princípio do desempenho de 50 anos de idade contrastado com o de 20 vai ter algumas coisas acumuladas, como a experiência mental, a sabedoria, o acúmulo intelectual, o acúmulo material e vai ter o desempenho negativo biológico. Por exemplo, ele não anda mais como andava antigamente. Ele não pode se alimentar como se alimentava antigamente. Agora está com um problema em alguns órgãos internos, algumas deficiências metabólicas. Agora está com algum problema de memória, talvez, porque está um pouco meio abatido, assim, não está se alimentando bem. Por motivos diversos. Então tem tudo isso. O princípio do desempenho é sempre uma qualificação para achar o ideal. O ideal é quando você está no ápice. E o ápice é o desempenho mais efetivado, o melhor efetivado para conseguir o resultado que é, digamos, o santo graal do negócio. O santo graal é o resultado definitivo e pleno da sua ambição e do seu objetivo. E aí você pensa, quando você junta essas duas palavras ambíguas aqui, um tanto abstrato também, né? E pensa, eu estou desempenhando a minha função como vontade. Você vai ver a motivação dessa vontade e o quanto esse desempenho é influenciado pela sua vontade. Se você quer, por exemplo, entrar na faculdade, o seu desempenho tem que ser X para alcançar o resultado. O princípio é vários fatores múltiplos, fatores tipo a origem, bairro onde mora, amigos, família, relações afetivas, amorosas, ambições financeiras, ambições materiais. Tudo isso é princípio, é força, é ponto de desejo. O desempenho é utilizar a combustão do princípio, do ponto zero ao ponto onde esse princípio é transformado em matéria, é transformado em realidade. Se desempenha, se desempenha no sentido de desdobra-se, é utilizado e constrói-se como material, como peças do quebra-cabeça, o resultado. E o resultado é a sua ambição e o objetivo realizado. Então tem um processo de princípio, meio e fim, onde o desempenho caracteriza a utilização das coisas que surgem na sua realidade. As coisas que surgem são ferramentas, são matérias, são recursos para você construir os seus objetivos. Isso é objetivo de vida. Objetivo de, principalmente de ambição, de desejo. Então tem a ver com valores, tem a ver com vontades e é isso que é o princípio do progresso. Quando você pensa em progresso de país, quando você pensa em progresso de estudo, quando você pensa em progresso de relacionamento afetivo, tipo, você não tá com a pessoa, daí você dá em cima dela, aí você conquista, aí você tem filhos, aí você tem netos. E é progresso, né? É tudo desempenho. Desempenho do quê? De um princípio que se... Propaga. Se propaga no decorrer do seu próprio desempenho, nas suas consequências. Quando você pensa em causalidade, você pensa exatamente na mesma coisa. Um agente, outro agente, ou seja, dois fatores que causam, interagem e causam como efeitos, né? As causas que causam os efeitos. E esses efeitos se propagam, gerando um ciclo de corrente, de consequências e eventos. E esses eventos são o quê? É o princípio do desempenho se desdobrando, florescendo, amadurecendo e também decaindo. Porque o desempenho, ele não é negativo nem positivo necessariamente. Ele visa o progresso. Ele visa a ascensão. Ele visa o domínio. Ele visa a plenitude. Mas ele não é ideal. Porque o desempenho, ele depende do contexto. E o princípio, ele é um recurso. Se o recurso é escasso, o desempenho é pífio. Eu vou prestar vestibular. Eu não estudei, o recurso é escasso. Ah, eu vou ser um motorista de carro. E eu não sei dirigir um carro, o recurso é escasso. O desempenho é pífio. Se o desempenho é pífio, o resultado é ruim. Então, o princípio do desempenho, ele implica também um fracasso. Fracasso no quê? Enquanto o recurso não é suficiente para suprir o resultado. O resultado é o desejo inicial. A vontade inicial. Quer dizer, a ambição de resultado ampara-se no desejo e na vontade inicial. Então, essa é a lógica do negócio. Duas palavras difíceis. Falar um pouco de origem, assim, num campo mais metafísico, metafórico, foi complicado. Falar desempenho é simplesmente aplicar a prática da realidade conquistada. Sempre conquistada, sempre na parte objetiva. Não tem nada aqui relativo ao abstrato. Porque o desempenho implica em matéria, ele implica em transformação e ele implica em consequência na sua mão. Não tem tentativa. Tem consequência mesmo. Tem resultado. É sempre assim. Desempenho é resultado. O princípio é de onde surgiu a energia. E o resultado é o desempenho dessa energia transformando-se e gerando alguma coisa. Sabe-se lá qual coisa, mas alguma coisa. Num campo humano e de ambição, você tem um horizonte ideológico, um horizonte de... Como é que é a palavra? De desejo, né? Um horizonte que tem o desejo do começo e o desejo do fim, né? Que se realiza desse jeito. Então, nisso é um tanto utópico. Nesse sentido específico de que se o desempenho chegar em tal grau, ele materializa a utopia. Se não chegar lá, a utopia fracassa. Tá bem. Você pode colocar em campos abstratos ou campos mais... Bom, de análise mesmo. Você pode pegar desempenho de história, de várias pessoas na história, como generais, como grandes intelectuais, como filósofos, como seus antepassados. O seu próprio progresso ou, entre aspas, vida no decorrer de sua própria existência, no decorrer do seu próprio madurecimento e crescimento. Tudo isso vai ter princípio e vai ter desempenho. E tudo isso vai ver a qualidade dos recursos e o resultado que os recursos conseguem efetivar. Que é o próprio resultado. O desempenho. Cansativo, mas é isso aí. Perdão por eu ficar um pouco redundante. Várias e várias vezes falando as mesmas coisas. Tentando reexemplificar coisas que eu já exemplifiquei uma ou duas vezes. Mas é divertido fazer. Pelo menos eu gosto. Ficar reelaborando, brincando com massa de moldar. Dando forma, desconstruindo a forma, moldando de novo. E é isso. Lógico que é mais ou menos essa. Novamente, agradecer ao Saulo pela sugestão de tema. Não foi fácil. Espero que não tenha sido insuportável de ouvir, se é que alguém a ouviu. E obrigado demais. E até o próximo OCP com outra frase sugerida. Boas pessoas. Até mais. E aí E aí Tchau, tchau.